E aí, gente fina, tudo bem com vocês? Gente, Igor Camargo andou aí fazendo uns comentários aí bombásticos, viu gente? É contra o Zezé de Camargo. Ele disse que respeita muito o Zezé, mas não quer contato, viu? Fazer o que o Zezé fez com ele foi demais. Igor tá se sentindo, gente, um traste, né? Um trapo. Eu imagino, Deus me livre. Se sentir na pele desse menino depois de tudo que ele passou, né? E agora vem um bastardo aí pra poder ter que dividir tudo que a mãe dele conseguiu junto com o Zezé, né? Esse bastardo aí vai ter direito aí numa fatia da fazenda. E que fatia, hein? E que fatia, né? 60 milhões aí o valor dessa fazenda aí. Olha só aí que fatia. Não é à toa que a amante tá fazendo tudo, né? Pra pegar o dinheiro aí, né? E aí o que que acontece, gente? Foi questionado aí, né? Pro Igor, sobre essa criança, sobre isso tudo aí. Ele disse que não tá mínimo pro pai dele, não tá mínimo pra ninguém, muito menos pra família. Isso, é isso aí. É, eu sabia. Eu sabia que matriarca não tava dando a mínima. Gente, eu fico impressionada que os dois eles pensam igual, né? A matriarca e o filho, né, gente? Eu nunca vi na minha vida, gente, a matriarca dando um abraço no Igor. Nunca. Ela abraça a amante, ela lembre, ela aperta, ela cheira, tudo, gente. Mas o Igor, gente, eu nunca vi. E pra vocês terem uma ideia também, gente, o Igor vai muito, ele ia muito, vai não, ele ia muito pouco na fazenda quando tava de bem com o pai, né? Ia mais pra trabalhar. A amante achou que o financeiro tava indo pra mão do Igor, pra ele tomar conta. Achou que ali ela não ia conseguir, né, gastar aí todo o dinheiro do Zezé. Ela achou que tava sendo limitado pra ela e fez confusão aí, fez essa regaça aí, né, pro pai e filho ficar um com raiva do outro, né? Ela destruiu também a relação do pai e o filho. E aí acabou aí querendo dar um filho aí no lugar, né, do Igor, da Vanessa aí e tudo. Mas é o tal negócio, né, gente? Deus sabe tudo aquilo que faz e Deus, ele não gosta de injustiça, vocês sabem disso, né? Eu acredito que Deus não gosta de injustiça, fazer o que o Zezé fez comigo, processar o próprio filho por causa de um amante, eu não acredito que tenha felicidade nesse relacionamento e nessa gravidez dela aí, né? As pessoas dizem que, ai, vocês jogam coisa na Graciela. Não é que joga, gente. É porque vocês, né, que acham normal ele processar o filho por causa de um amante. Essas mulheres vagabundas, essas amantes aí vagabundas, eu não peço desculpa, não. Eu falo é rasgado. Não vou falar, me desculpe o que eu vou falar, porque eu não tenho direito de pedir desculpa, né? Eu tô falando rasgado. Essas mulheres vadias aí, que ficam aí a favor da Graciela, que tadinha, ela tá grávida. Grávida ou não tá grávida pra mim é a mesma coisa, querida, né? Deve ser civil, né? Essas amantes tudo tem coragem de processar o filho, a filha, né? Por causa de um amante, alguma coisa assim, né? Porque uma pessoa que processa o próprio filho, pra mim ela tem que ser isolada, né? Mas processou o próprio filho e o Brasil todo tá amando o Zezé desse jeito. O que é isso, hein, gente? O que é que acontece, hein? Que mistério é esse do povo amar um pai, né? Que processa o próprio filho e quer ganhar outro em cima do da cinza da família que ele traiu, né, gente? É um absurdo. Tem hora que eu fico pensando, né? O certo virou errado, né? O errado aí virou o certo, quer dizer, né, gente? Às vezes eu fico pensando, né? Eu fico pensando o que que tá acontecendo, né? Pra justiça chegar aí. Porque você processar um filho, fazer o que o Zezé fez com o Igor, né? E agora vim outro aí, gente? Tem que ter um resultado aí, não tem? Tem que ter um resultado aí. Tem que ter aí uma cobrança aí, né, gente? Não pode ficar sem cobrança. Não é possível. Não é assim, né, gente? Parece que a pessoa tem mais dinheiro ainda. Parece que ele compra, né? Até o santo, até a devoção dele. Parece que ele compra até a religião. Parece que quem tem mais dinheiro tem até esses poderes aí, né? De comprar, né, até o... Sei lá, viu, gente? É complicado pensar, né? Até o próximo vídeo.